O cara que vai marcar os gols aqui hoje Tá bom aí, tá aí, legal Vamos lá, tá todo mundo aqui, a torcida Tio, hoje é o dia, hein Vamos pra quarta, vamos lá Vamos pra quarta, vamos pra quarta aí Vamos pro jogo, vamos pro jogo O que que é, o São? Vamos pra quarta, hein E aí, e aí, Gordô E aí, Greco Estamos aguardando as orientações Isso daí, e aí Vamos lá, vamos lá, vamos pra foto aí Vamos pra foto, e aí, Teroyá Vamos lá, vamos pra foto, vamos pra foto